Música 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 Não acredito Que saco só fica desligando Música Que lindo, filho! Gente! É um bom Natal! Ai, mano! Tipo, oi! Ai, mano! Que flash é esse, né? Flash forte, né, mano? Quer me cegar! Agora tá meio clarinho, né? Não tá dando pra ver a projeção, né? É! Não foi mais! Foi engraçado! Eu não falo pra você cantar! Deixa eu aperfeiçoar meu inglês! Não, deixa eu ler, né? Tem que ler! Ai, meu Deus! Tem que ler, né?